Oi, tudo bem? O meu nome é Oscar Mitty, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal TV Fã de Filmes Vamos falar 5 filmes de ação de Lia Nilsson Eu sou muito conhecido por filmes de ação, Lia Nilsson, Lia John Nilsson, embaixador da boa vontade da Unicef É um ator britânico nascido na Irlanda do Norte, conhecido principalmente por suas atuações em filmes de ação Eu gosto, tem muitos filmes bons dele, vamos começar com o primeiro filme, que é um filme que é bem famoso dele Busca, empracável de 2008, é um filme que tem ação e um suspense Nilson interpreta, Lia Nilsson, um ex-agente da CIA que procura rastrear sua filha Kim e sua melhor amiga Amanda Depois que as duas garotas são sequestradas por traficantes de seres humanos na máfia albanesa Enquanto viajam pela França durante a série Busca, empracável foi um sucesso dos filmes do Lia Nilsson É um filme que eu curti assistir, teve continuações Busca, empracável 2 Ação e suspense e busca, empracável 3 Ação e suspense de 2014 Continuações, foi um sucesso É isso, o primeiro filme é Busca, empracável Filmes do Lia Nilsson Vamos para o segundo filme O segundo filme é do Lia Nilsson, um filme que tem ação e suspense de 2015 É Noite Sem Fim Um gaster aposentado precisa voltar à ativa quando o filho dele entra em conflito com seu amigo chefe Que também é seu melhor amigo Noite Sem Fim É um filme do Lia Nilsson, tem ação e suspense Esse é o segundo filme Dos filmes do Lia Nilsson Filmes de ação Vamos para o terceiro filme O terceiro filme é um filme que eu senti na tela quente, na Rede Globo Sem escalasão É um filme que eu curti muito Um filme de 2014, um filme que tem ação e suspense Um voo comercial Um agente federal começa a receber mensagem de texto De um satagista que diz Está a bordo Sem escalasão É um filme de 2014, um filme que tem ação e suspense É um filme que tem ação e suspense É um filme que assistiu esse filme É um filme do Lia Nilsson Assistiu na TV aberta, na tela quente, na Rede Globo É isso, o terceiro filme é Sem escalas Continuando aqui, filmes que Lia Nilsson participou Ele participou de Batman Beginners, um filme ótimo Que é um filme que participou Batman Beginners de 2005, que é um filme que tem ação e fantasia O Lia Nilsson teve nesse filme Ele também teve em Mibes, Homem de Preto Mibes de Homem Preto Internacional de 2019 Ação e Ficção, ele teve nesse filme também Ele teve em Fúria dos Titãs Ele teve um filme de 2010 Ele teve ação e fantasia Ele também teve fúria dos Titãs 2 Em 2012, Fantasia e Ação Ele teve atenção nesses filmes famosos Para federalizar o último filme do Liam Neeson, é o filme O Passageiro. Filme de 2018, um afronte em ação e suspense. Em um trem, uma mulher misteriosa oferece 100 mil dólares a um homem de negócio. Para que ele ajudá-la a encontrar um passageiro escondido antes da última parada. Esse é o último filme da lista de 5 filmes do Liam Neeson, O Passageiro. Filme de 2018, um filme que tem ação e um suspense. Se você gostou dessa lista de filmes do Liam Neeson, curte aí. Se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.